Excelente questão, Luiz, porque o Rodrigo estava falando e eu me recordava da trajetória errática do Erdogan na Turquia, querendo mesmo aproximação. Então, por muita sorte, a Turquia tem uma série de inflação, tem mesmo, mas por muita sorte, a Turquia não virou um país que foi engolido em um quarto de seu pico como a Grécia, dentro de 2010 e 2012. Quando ela pede ingresso na União Europeia, no seu setor de União também monetária, e abre mão da Lira Turca e iria aderir à União Europeia como um foda. Eu acredito, e aí eu vou tentar colocar algo aqui meio complicado, a União Europeia, os países que aderem de cabeça na estrutura europeia, ela abre mão de parte da sua soberania. em última análise, quem comanda a União Europeia é a Comissão Executiva, e quem comanda a Comissão Executiva é a burocracia de Estado da Alemanha Estantal, da antiga Alemanha Estantal, melhor dizendo, da Alemanha Unificada. Então, se já dá problema na União Europeia, políticas que tenham algum tipo de arroba nacionalista, ou que tem uma verborragia de tipo xenófoba, como a de Urbana Hungria, da direita polonesa, etc., e quanto mais ao Ocidente, mais otanista é o discurso, a própria Diáfrica Meloni nunca nem fez coceira na OTAN, o inverso também é verdadeiro. Qualquer um que estude a história da expansão europeia no rumo asiático sabe o papel central que tem a Rússia. Acho muito difícil que as potências ocidentais aceitassem a Rússia sem a Rússia ser totalmente passando por... Já embala a pergunta, Rondramin, pode ser também, gostaria de ouvir a sua opinião. Uma pilhagem completa, ou seja, a OTAN aceitaria o ingresso da Rússia se a Rússia não tivesse a Gazprom fosse privatizada, a Lopoia fosse privatizada, a Rosneft fosse privatizada, o escritório de projetos, por exemplo, que faz o fuzil Kalashnikov, não existisse mais, ou seja, uma Rússia sem soberania energética e sem capacidade de defesa. Aí não tem problema entrar na OTAN. Agora, uma Rússia com soberania, pelo menos parcial, ela ia aceitar os acordos? Porque entrar na OTAN no período Yeltsin ou Putin, primeira edição, era aceitar o jogo da projeção estratégica do polonês, o polaco-estadunidense, Ziv Guine, eu não sei como é que chama aí, como é que fala o nome do cara primeiro, o Brzezinski, que era o grande xadrez eurasiático que ele propunha, e a Rússia dentro do esquema securitário da OTAN. Então, parece que a OTAN nem escutou o seu Brzezinski e não aceitou, ou só aceitaria, ou encerro com isso, gostaria de ouvir a opinião do Rodrigo. É simplesmente uma Rússia totalmente subordinada e sem capacidade de reação. É a impressão que me dá, pelo menos, não sei o que o Rodrigo pensa disso. É, acho que tem esses dois aspectos, né? Se, por um lado, acabou por ser uma oportunidade perdida para o Ocidente, de tentar neutralizar a Rússia, tentar aproximar a Rússia, as parcerias econômicas, lembrando, até 2014, até o início, até a questão da Crimeia, o início do conflito, propriamente, da guerra civil na Ucrânia, o maior parceiro comercial da Rússia era a Alemanha. E, a partir de 2014, se tornou a China e não é a perspectiva de retorno. Então, a Rússia sempre esteve ali, olhando hora para o Ocidente, hora para o Oriente, e o Ocidente teve essa chance de firmar o olhar da Rússia mais para si. Por outro lado, acho que tem muita lógica no que o Bruno está falando. E, se a gente pensar, eu, como historiador, acabo puxando coisas ainda mais para o passado. Se a gente pensar a ideia, a estratégia soviética, geopolítica, do período Brezhnev, do período Gorbachev, levou nomes diferentes, mas a estratégia, mais ou menos, sempre foi a de tentar criar uma organização de segurança, e isso mesmo na época do Stalin, no pós-guerra, na época do Stalin, criar uma organização de segurança europeia, da qual a União Soviética faria parte, de modo a diminuir o papel que os Estados Unidos cumprem na segurança da Europa. O Gorbachev chamava isso de uma casa comum europeia, o Brezhnev vacina os acordos de Helsinki, também mais ou menos nessa toada, de tentar, a partir do momento que a União Soviética fizesse parte desse tipo de organização, acabaria perdendo o sentido de organizações que servem, serviam, para sopor a União Soviética, como é o caso do OTAN. Então, há uma lógica nisso. Se o interesse de cooperação do Putin era absolutamente sincero, ou ia nessa mesma torrada de tentar neutralizar a ameaça ocidental, a partir do momento em que a Rússia entra nessas organizações, esvazia elas um pouco de sentido, e diminui o papel dos Estados Unidos, que as Forças Armadas Americanas cumprem desde o final da Segunda Guerra, que no final das contas, não é um exagero dizer que, de certa forma, é uma ocupação continuada de algumas regiões da Alemanha, com bases, enfim, com capacidade de lançamento de missões nucleares, enfim. Então, existem esses dois aspectos. E, de fato, a OTAN, tudo dá a entender que a OTAN julgou que não faria sentido colocar a Rússia, porque poderia caminhar para isso, desvaziar o próprio sentido da organização. Mas, por outro lado, a OTAN também não avaliou a capacidade, corretamente a capacidade da Rússia de reconstruir o seu potencial, como uma potência militar, nem que seja regional, enfim, mas uma potência, e as suas capacidades econômicas, ao ponto de chegar nessa situação em que a Rússia, querendo ou não, enfrenta, ainda que indiretamente, a organização do Tratado da França-Norte. do Tratado da França-Norte. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL